Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em The Witcher 3 novamente com vocês. E hoje vou mostrar aqui para vocês uma coisa um pouco curiosa aqui. Um easter egg, que é uma coisa secreta no jogo ou fazendo referência a algum filme, jogo, enfim. Esse que eu achei aqui uma referência é sobre um conto antigo aqui, que é o de João Maria, que é um conto de fara de tradição oral que foi coletado pelos irmãos Grimm. Beleza? Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a história de João e Maria, que estava aqui no Wikipédia. Mesmo que vocês quiserem dar uma olhadinha lá, pode dar uma olhadinha também, que é muito interessante. A história resume-se a isso. João e Maria é um conto que relata as aventuras de dois irmãos, João e Maria, filhos de um pobre alinhador, que moravam na floresta com seu pai e sua esposa. Um dia, enquanto seu pai trabalhava, a madrasta de João e Maria estava fazendo uma torta. Ela saiu para colher amoras na floresta e pediu para sua esposa, João e Maria cuidassem da casa, enquanto ela estivesse ausente. Quando ela voltou da floresta, encontrou a casa toda bagunçada e a torta que estava preparando no chão. Ela ficou muito brava com João e Maria e resolveu mandar eles mesmos irem colher amoras na floresta. Floresta adentro, as crianças iam jogando migalhas de pão no chão para que pudessem encontrar o caminho de casa pela trilha feita, porém, e que estavam perdidos. Enquanto procurava o caminho de volta para casa, João acaba achando uma casa feita de doces no meio da floresta, com muita fome depois de tanto procurar, procurando o caminho de volta para casa. João chama Maria para que eles comessem as guloseimas da casa. Enquanto as crianças se desceavam com os doces, uma velha bruxa aparece de dentro da casa e descovida para entrar. Lá dentro, a velha e feia bruxa lhe dá mais do que comer, até não aguentarem mais. Porém, toda a aparente gentileza da senhora não passava de um plano para comer as criancinhas. Ela prende João e Maria para que pudessem assá-los. Porém, espertas, as crianças descobrem o plano da bruxa e é engano, tirando-a dentro de um forno que a velha usaria para cozinhá-los. Livres da bruxa, João e Maria são encontrados pelo pai, cuja mulher havia morrido, e voltam para casa, levando consigo o dinheiro que estava dentro da foice da bruxa, suficiente para os restos das suas vidas. Beleza, moleque? Resumindo, a história de João e Maria é isso daí. O easter egg que vocês vão ver é bem referente a isso daí. Tem muitos outros dentro do The Witcher que talvez eu traga para vocês. Caso vocês queiram, deixem aí no feedback que eu trago mais para vocês sobre esses easter eggs, beleza? Ou referências de outros filmes ou jogos aí. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica um finalzinho aí com uma cantiga da hora também que acabou acontecendo aí nessa mesma missão. Dá aquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou-se e fui! O cão foi na cozinha e a carne lhe roubou. O cozinheiro viu e nas patas lhe chutou. Cozinhou ele no sangue e os seus ossos limpou. Que delicioso pilhote! Entre risadas, comentou. O cozinheiro é um assassino. Não deveria ter comido o cãozinho. Agora acenderemos uma fogueira e o cozinharemos sozinho. Um, dois, três. Quem pega o graveto é você! Rima interessante. Não te conheço. Vá embora! O que estão fazendo aqui sozinhos? Não estamos sozinhos. Estamos com a vovó. Mas de onde vocês vieram? Somos órfãos. Todos vocês? Em uma guerra. Então tem órfãos. Você não sabia? Não, não é bem да. Não, quer dizer. Não, não, não é. Tchau.